Aí você vê notícias do filho filmando a mãe querendo passar isso como uma coisa normal. Desculpa, mas Brasil isso sim é uma aberração. É, pode crer. Isso sim é uma aberração. Um filho filmar a mãe tendo relação sexual isso pra mim é uma aberração. Em caso de prostituição. Que isso?